E no botal, som de Zezé, armado, com faca, pistola, o diabo, louco pra ver um vadio, vagabundo, com camiseta vermelha, já matar logo, ó, tá vendo essa negraiada, vai morrer! E no botal, som de Zezé, armado, com faca, pistola, o diabo, louco pra ver um vadio, vagabundo, com camiseta vermelha, já matar logo, ó, tá vendo essa negraiada, vai morrer!